O ataque das formigas pretas com a saúva. Ela mata para levar para a morada dela? Está levando. Está matando e levando. Está pegando essa. Essas aí já estão tentando fugir dela. Está pegando. Ela está atacando esse formigueiro de saúva. Aqui está elas, olha lá. Pegando a saúva e arrastando. Olha que ela é na boca aqui, olha. Está na boca aqui, olha onde ela entra. Estão entrando ali e pegando. As saúvas estão tentando se defender, mas estão perdendo. Estão arrastando essa saúva. Estão levando embora essa saúva. É isso mesmo Zé. É isso mesmo Zé. É. Estão atacando aqui. Aqui tem outro olho do formigueiro. Estão juntando várias. Cada uma está pegando essa saúva. Está levando. Cáre! Olha. Tipo. Aqui ganamos! Tchau. Tchau!